Todo mundo já conhece, conhece muito bem a voz romântica que ele tem também, né? Tá chegando aqui pra cantar pra gente aqui no Tribuna Show nesta sexta-feira, Altemar Dutra Jr. Veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim. Se depois, vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que, maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Pois, em amor, estamos sós, morremos nós. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu foi eu e foi você. Foi eu e foi você. Foi sem amor, estamos sós, morremos nós. E veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim. Rapaz, olha aí, Altemar Dutra Jr. Rapaz, tudo tranquilo. Maravilha. Como é que você está? Chique demais. Não é, rapaz? Prazer estar contigo, viu? Prazer é todo nosso. Olha, o nosso querido Ramba, que é nosso negrafista, é seu fã, viu? Que massa. E ele acabou de dizer, rapaz, é a voz do pai todinha. Legal, obrigado. Eu ouvi a galera cantando. Brigas é um clássico, né? Felizmente, sucesso que o meu pai deixou, né? Vários sucessos, mas brigas faz parte desse leque. E tem uma data comemorativa agora? Tem uma data de lembrança também? É, lembrança de 35 anos de saudade, né? 35 anos de ausência física de Altemar Dutra. Foi agora, dia 9 de novembro, né? Então a gente realiza alguns shows, hoje, amanhã, né? Dedicado ao meu pai, à obra do meu pai, à vida do meu pai. É o que ele deixou de bom para o público, né? Maravilhoso. E, lógico, fica com a saudade, mas aquessa o coração da gente. Isso é importante. Quando você lembra do seu pai, o que é que vem em mente? A primeira coisa, assim, falou em Altemar Dutra. O que é que passa na cabeça do filho? Ah, o ídolo, assim, que foi eu. Porque eu pude ver desde pequeno o assédio das pessoas com o meu pai, né? Então, desde pequenininho, eu sempre via as pessoas próximas. Mas ele sempre muito simples, muito querido, né? Mas um pai também presente, bravo, né? Não era fácil, não. Mas a humildade dele, a forma como ele lidava com o público. Eu acompanhei desde muito pequeno tudo isso. Sentimental. Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Apois 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 Legenda Adriana Zanotto